A quadrilha usava falso motorista de aplicativo para extorquir e abusar de mulheres. Como é que pode isso, hein? Kelly Dias, olho da tela, olho da band, me ajuda aí, ô Claudinho. 4h17 da manhã, a jovem que está no portão aguarda por um carro de aplicativo para ir a uma festa. Quem dirige o Voyage Branco é um criminoso que se passa por motorista da Uber. A vítima entra no carro e na sequência vemos um outro veículo branco passando. É um HB20 que segue o Voyage. Dentro dele estão mais três bandidos. O terror começa dez minutos depois. Tinha um carro atrás seguindo o nosso carro, entrou dois meninos no carro. E eles botaram um pano preto na minha cabeça, começaram a ter acesso a minhas coisas nesse celular. Os bandidos queriam dinheiro e passaram a fazer ameaças de morte. Invadiram minhas contas bancárias, pediram dinheiro a familiares, amigos meus. E ficaram fazendo tortura, tipo, dizendo que ia me matar caso eu não desse 40 mil reais a ele. Da pena a vítima foi levada para um cativeiro em Itacoaxetuba, na Grande São Paulo, e depois trocada de local, já que o sinal de celular estava fraco no primeiro endereço. Os bandidos ainda chegaram a passar a mão nas partes íntimas da jovem, que foi libertada somente dez horas depois. Os criminosos levaram o celular e mais uma quantia de dez mil reais da jovem através de transferências via Pix. Por sorte, o dinheiro foi restituído pelo banco. E mesmo depois do ocorrido, os bandidos continuaram fazendo contato. Ficaram mandando mensagem para mim, um perfil fake no Instagram, me ameaçando caso eu fosse na polícia, postassem alguma coisa. E no WhatsApp também, tipo, meio que fazendo jantagem. Eles também diziam que estavam monitorando todos os passos dela. E falaram que estavam passando todo dia no meu endereço, e que eles sabiam todos os meus passos. Mesmo assim, a vítima procurou a polícia, que passou a investigar a quadrilha. Além dos três bandidos presos em flagrante, dez dias depois, existe um quarto integrante, que conseguiu fugir, mas já foi identificado. Que a justiça seja feita, né? Porque, nossa, foi um negócio assim que eu vou levar para o resto da minha vida, então espero que eles apodreçam na cadeia. O falso motorista do Voyage, identificado como Lucas Ribeiro de Carvalho, não tinha passagens pela polícia. Ele possuía cadastro nas plataformas Uber 99 e InDrive. Em nota, a Uber lamentou o ocorrido e informou que todos os parceiros cadastrados passam por uma checagem de antecedentes criminais periódica, e que constantemente implementam tecnologias para evitar fraudes. O 99 e o InDrive não responderam à reportagem. Uma organização criminosa montada para extorquir mulheres através de corridas por aplicativo. Lucas Ribeiro de Carvalho era o motorista deste Voyage Branco e possuía cadastro em três plataformas. Segundo o delegado, no início ele também fingia que estava sendo rendido pelos bandidos. E quando teve o nome banido de uma das empresas, conseguiu se cadastrar com dados falsos. Uma vez que ele teve o cadastro, digamos, bloqueado, né, que até a polícia fez contato com os provedores de aplicação, ele teve o cadastro dele bloqueado. O que ele fez? Providenciou dados fakes. Edson Conceição Feitosa e Wellington de Jesus Santos ficavam neste HB20 que está sendo periciado. E seguiam o Voyage até a abordagem. Segundo o delegado, Wellington era o mentor do crime. Um tinha a função de fazer cadastros em plataformas de aplicativos de mobilidade e transporte urbano. Outro era o motorista, se cadastrava com o seu próprio nome e em nome de terceiros, né. Outro dava cobertura num outro veículo. Depois de dez dias de investigação, o trio criminoso foi preso. Com a identificação das placas, os veículos passaram a ser monitorados e foram encontrados juntos, a caminho de Itacoaxituba, na Grande São Paulo, para onde levariam mais uma vítima. A mulher que estava dentro do Voyage era uma defensora pública de outro estado, casada com um procurador da justiça. Da Tena, enquanto os policiais abordavam os criminosos que estavam dentro do HB20 branco, os criminosos que estavam aqui neste Voyage quase atropelaram os PMs na tentativa de fuga. Os agentes, então, atiraram. O Marcelo Amorim mostra pra gente que alguns disparos pegaram aqui nos vidros do carro e também na lataria. O veículo foi abandonado a cerca de seis quarteirões à frente. Ele pulou do carro em movimento, conseguiu se evadir. E o outro indivíduo, após estacionar o veículo, saiu pulando pelos telhados das casas. Ao menos seis mulheres já registraram boletins de ocorrência em diversos bairros de São Paulo, como Carandiru, Jardim Espenha e Tatuapé. Elas foram obrigadas a fazer transferências via PIX. Em alguns casos, chegaram a ser levadas para um cativeiro em Itacoaxetuba. Algumas foram abusadas sexualmente. Era sempre mulher, sexo feminino, sozinha. Além de fazer diligências para localizar o cativeiro para onde as vítimas eram levadas, a polícia espera prender um quarto bandido que já foi identificado. Então, vamos lá.